Jogo do Pelé, 399 O Pelé é do basquete, tá ligado? O Pelé é do basquete Merho aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu vou mostrar aqui a loja da GameStop pra vocês Muita gente tava me perguntando né Quais as camisetas que eu uso né Além dessas daqui estilo japonês Eu compro a maioria das minhas camisetas na GameStop né Camiseta de anime, camiseta de jogos né Mas antes se você não é inscrito Se inscreva aí agora, ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Então bora aí pro vídeo Logo na entrada já tem coisas do Star Wars aqui ó Baratíssimo! Nossa, dá 5 dólares velho Os action figures mano Não, devia tá cheio isso aqui, já foi tudo É ó, tá por 22 e tá saindo por 5 agora Nossa, barato Eu tô ali com o Batman estranho Aí tem os jogos aqui ó, todos os jogos usados né Se for de 15 pra baixo, você pega 3 por 25 Nossa, o preço mano 4 doll 5 contra Battlefield 1 Jogo do Pelé, 399 O Pelé do basquete, tá ligado? O Pelé do basquete Ó, o Fifa 18 tá... É Destiny 2? Destiny 2 4,50 tipo... Mano, no Brasil velho, deve tá o quê? Isso aqui uns 200 pontos eu acho Coloca aí nos comentários quanto que tá custando Destiny 2 no Brasil Tudo bem que é usado né, mas acho que usado no Brasil é caro É tão caro quanto o novo Shadow of War tá saindo 9 dólares Walk of Duty World War 2 tá 9 dólares Os preços dos usados aqui são muito baratos ó Vai ter uns colecionáveis aqui ó, do Super Mario Olha que bonitinho esse cogumelo Tá saindo 15 dólares, nossa super barato Tá meio bonitinho, é tipo uma lâmpada, tá ligado? Ele acende a LED Olha esse aqui amor que bonitinho É a lâmpada também Que gracinha 15 dólares Esse aqui tá quebrado É, tá bom Os bonecos do Mario Esse aqui tá 12 dólares Essa aqui é uma loja bem geek né Então tudo... A maioria das coisas é geek Até de cosplay você acha aqui também Olha esse... Isso aqui é um jogo de sushi mano Ó, tem o Hashi Tem o... O bolzinho aqui O pratinho Do Dragon Ball Tá 30 dólares E tem o de chá também ó O de chá tá mais do lado Ó, tem o coleção de chá Nossa, que bonito Esse aqui de chá tá 35 dólares Pra dar de presente assim ó Quiserem me dar de presente já sabe né Aí tem o boneco do Gundam aqui ó Olha que louco Vamos ver quanto isso tá custando Gundam Universe 27 dólares Tem o mais famoso ali ó Da hora O filme ainda tá 27 Eu nunca assisti Gundam então eu não sei Mas já vi pela história que deve ser bem legal Não me crucifiquem Mais bonecos do Star Wars aqui ó, 22 Esse daqui tá um pouco mais caro Olha esse brole aqui gente Mano, olha o tamanho desse bagulho velho Caraca, esse Naruto é bonitão hein Eu vou te matar Tá 20 dólares velho Caraca, é muito grande Tem a coleção toda velho Nossa, é muito grande Olha o freezer aqui O Golden freezer velho Caraca ele tem um foco 15 dólares velho Aquaman lá em cima é gigantesco velho Nossa mesmo Ah acho que é o tridente Ah, é só o tridente É só o tridente É, espetar a carne ali Fazer um churrasco 39 dólares velho E é de verdade tá? Se tu bater no mar Vai falar com os golfinhos Tô com a pira aí da sua mãe Olha esse Megazord aqui do Power Ranger gente Esse aqui é o clássico Mas ele tá bem mal feitinho né Mas é do clássico esse aqui ó Tá 30 dólares, 40 dólares E esse aqui é demônio velho Nossa, quem que vai comprar um bagulho desse? É a... Eu ia falar É a noiva Não cara velho É a freira Não quer casar de noiva desse jeito Tá 35 dólares Olha essa Chun-Li aqui Que bonitinho Tá 15 dólares Olha e do lado tem o Monrado Thundercats 12 dólares Tem bastante presentes tipo caneca Olha essa caneca aqui da Arlequina né Tá saindo por 9,97 Esse aqui se não me engano é da Star Wars Pra tomar cereal né Da 20 com Olha aquele bonitinho linguado Linguado E é urso Tá quanto? Tá 7 dólares 7 doll Ah é da Funko Pra quem curte esses pop Aqui tem vários velho Tipo assim Eu não acho muito legal Porque eles tem tudo na minha cara Tá ligado? Mas tem gente que gosta ó Começa a partir de 12 dólares né Então aí varia aí ó A coleção tem do Senhor dos Anéis mano Tira o que eu disse e agora eu gosto Nossa mais débito Então véi Olha que Nossa que muito louco Nossa mas é assim dizer que no Brasil seria uns 200 pontos 200? Daí pra mais né Mas se você souber esperar 2 dias na Amazon é mais barato Ah com certeza 2 dólares também Mas é mais Aí tem da Diva ó Do Overwatch Overwatch Aí tem do Pelé do Basquete Igual o jogo lá Pelé do Basquete Nossa tem muito véi Tem muito véi Tem muito véi Nossa o cara que patenteou isso véi A pessoa que coleciona É tipo O cara tá milionário É mas não é muita gente que coleciona eu acho Eu acho Eu acho que é véi Sabe qual a parada? O cara que patenteou ele vende muito Porque ele não vende pra colecionador Ele vende pras empresas venderem Ah Aí sim véi Vocês vivem me perguntando das camisetas né Vou mostrar aqui os modelos que tem aqui Primeiro de anime ó Dragon Ball É legal que vem escrito em Nihongo né Ó Dragon Ball Rabariga Tá 20 ó Aí tem Boku no Hero Academia Esse aqui ursinhos carinhosos mano Brasil Ó do Jojo Quem curte Jojo aí ó 20 pontos também Naruto Esse é do Naruto também Aí tem outras aqui umas bonitinhas também Essa aqui que curte Kingdom Hearts Essa camiseta aqui Que eu estou querendo comprar mais um tempo Uei 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 Mas eu tenho tanta camiseta que eu não uso mano Que tipo eu dei uma parada de comprar camiseta sabe Tava enchendo a minha cômoda Mano Olha esse boneco que bonitinho véi Olha a bolsa tem uma cara véi É do Kingdom Hearts Olha as bolsa Aquelas bolsa é bem nerd véi A Palito está pirata Tem muita coisa do Kingdom Hearts Aí tem uns bagulho bem de otaku mesmo Esse aqui é do Mario né Carteira mano ó Carteira do Overwatch Carteira tá 15 dólares Os boné deixa eu ver Esse boné do Mario aqui Tá 25 dólares Boné do Mario Esse bonézinho bonitinho aqui Tá 17 dólares O bonézão do Kingdom Hearts aqui ó Twister ia gostar em Twister No Twister já tem o boné Só faltou alguma coisa do Kingdom Hearts pra Fabi Aí tem esse aqui Olha essa Cochete Acho que é um cochete isso aqui Do controle do Nintendo mano Muito da hora ó E aqui ó Tem um relevo aqui ó 12 dólares É baratinho Tem a Diva aqui a miniatura O Mecha dela Onde está? Onde está? Não tem preço Vamos levar Tá de graça Fernando Fernando é do Paladins Tá ligado? Só que a copia é do Reinhardt Fernando pode crer Fernando Mas Paladins é da hora mano É da hora É da hora Só que pô A galera fica bolada né Porque pô O Fernando é a copia de cara É Aí os cara fala assim Não é não Porque o nome dele é Fernando É Fernando Aí tem a coleçãozinha aqui ó Olha que legal Tá por 50 dólares Vem a Ana E o Fernando Aí vou mostrar mais alguns jogos usados aqui Pra vocês verem o valor Ó Bloodborne Tá 16 Shingeki no Kyojin Tá por 31,50 35 na verdade né Esse aqui é só se você tiver o Membership Que é 15 anual É como se fosse uma Afiliação né Você paga 15 por ano E aí você tem desconto no No valor dos jogos né Olha o UFC 3 Tá saindo por 19 Uncharted Lost Legacy 18 Ark Tá saindo por 20 E 8 E os preços dos jogos novos É esse aqui tá em pre-order ainda É o Dragon Ball Z Kakarot Vai sair por 60 dólares Tem Jump Force O Jump Force tá 60 A maioria dos jogos novos é tudo 60 dólares Então Ó Resident Evil 2 Red Dead Redemption Vai ter o Crash da trilogia mas tá 40 Ace Combat tá 40 Aí ó Miranha Miranda tá saindo 40 dólares Miranda é super novidade Isso tá caro É E aqui tá 50 Battlefield 5 Mas agora também tá caro Tá caro Aí você vai mostrar agora um pouco dos acessórios Então você tem ó Controle dourado do Playstation 4 Tá saindo por 65 65 azul também Aí você tem um deck aqui ó Pra carregar os controles ó Tá saindo por 20 dólares Carrega dois controles Cabo Cabo reserva de 13 dólares Os controles do Movie ó Tá 100 dólares E a câmera tá 60 dólares Tem até a arma A arminha Pra alguns jogos Por 60 Mas tem um dock aqui ó Pro Playstation VR Ele carrega também Quatro controles Dois PS Move Dois normal Ainda dá pra você colocar Ainda o Headset ainda 35 dólares Agora eu vou mostrar os headsets Pra vocês aqui Ó o headset Level 3 tá 30 dólares Tem esse HyperX aqui ó Por 70 dólares Tá aqui ó Tem o Platinum Tá 160 dólares Tem esse aqui tá 100 dólares Coloca nos comentários aí O que você achou mais barato O que você achou mais caro Então tem o Days Gone Aqui ó Tá 99 Não tá 59 Nem mostrei ó Mortal Kombat 11 60 Tudo 60 gente Na maioria Só esse aqui que é 80 Porque eu não sei Porque futebol americano A galera curte muito aqui Aí tem que pagar mais caro Não vou mostrar Xbox One Porque eu não gosto Tá bom? Então azar de vocês aí Aqui vende jogos de Playstation 3 também ó Tudo bem que vem tudo sem a capa do bagulho né Mas é porque é usado né Playstation 3 mano Já saiu de linha faz tempo né Tem a mesma promoção lá 3 por 25 né Se for menos de 15 dólares Tem até uns acessórios aqui ó Tipo ó carregador Esses dias eu comprei um desse aqui Pra me carregar meus controles Tá por 7 dólares Esse aqui foi usado ó Carregador de PS Move Tem uns ó ó É um headset Badarosca aqui ó 5 dólares mano Como é essa? É do... Façonete Ah tá No tia não é... Formar Formar Aqui vende até iPhone mano ó iPhone XS Max Tá por 929 É tudo desbloqueado né Esse aqui ó... Esse é o de 256 e esse é o de 64 Tá 839 E tem esse aqui ó iPhone 8 ó por 579 E tem também Playstation 4 usado ó Por 220 dólares Tá caro né? Porque o meu paguei 250 novo ó E tem Xbox One também Mas não vou mostrar porque eu não gosto Tem outras camisetas aqui também ó Naruto Boku no Hero Academia Cowboy Bebop Tem até no Playstation essa camiseta eu tenho Foi na... Uma das primeiras que eu comprei Ó tem até Dungeons and Dragons é... Caverna do Dragão E tem essa de gatinha muito bonitinha Que a Taya comprou outro dia Tem do... Fiquei Morty Essa do Mario Tenho Olha essa aqui Nintendo 64 Ah e tem também ó As miniaturas aqui Olha essa do Yu-Gi-Oh mano Muito louco mano Crash A gente... Tudo bem que é tudo repetido né? Olha esse aqui do... Ni no Kuni Vai ter ó um... Um pombo aqui ó Tá me tirando Olha essa regata do Dragon Ball Que da hora Essa aqui é XXL Mas é bonita né? Puxem logo Tá escrito aqui ó Deus Dragão É verdade ele é japonico Aí não podia faltar Nintendo Switch né? Deixa eu falar quanto tá o Nintendo Switch pra vocês aqui ó Tá 399 399 Nintendo foi nada Nunca abaixa o valor do Nintendo Switch É incrível Aí tem os joguinhos também ó 35 dólares Ó tem até Final Fantasy Dragon Quest Dragon Ball Diablo Olha o Pokémon novo aqui ó Pokémon Shield Pokémon Sword ó 120 dólares Olha o jogo do Zelda 60 dólares Mansão do Luigi 60 dólares Ah Stank Ultra e Stankar É? O jogo do Zelda? É Pokémon Let's Go do Eevee tá 60 dólares Cadê do Pikachu? Acho que não tem Tem Doom também Mas esse aqui é usado ó 55 não Minoclonia ó 50 dólares Super Mario Maker 60 dólares Meio que um padrãozinho O valor dos jogos Vamos ver os acessórios agora ó Controle do Nintendo Switch 70 dólares Tem esse daqui ó Com Mario Olha que legal 50 dólares Controlinhos pequenos ó 80 dólares Esse controle do personalizado Zelda aqui ó 25 ó Bonito esse controle Tem da Peach 25 dólares também Tem esse aqui que é estilo Gamecube Case do Nintendo Switch 40 dólares Se você guardar o jogo todo ó Tem até um headsetzão aqui Que tá 60 dólares Aquele do Zelda ó 60 dólares Mostra só esse aqui ó Xbox One X 500 dólares Essa versão do The Division 2 E tem o Xbox One Que tá por 300 dólares 500GB Esse aqui é 1TB Aí tem também jogos usados aqui ó né ó O 3DS XL tá por 100 dólares Tem esse daqui ó 2DS Tá 60 dólares Tem o 3DS vermelho ó Por 90 Tem esse aqui ó Da Disney 100 dólares 3DS também A Nintendo Switch também usado Tá por 280 Aí tem esse Xbox 360 Que tá 100 dólares 109 né E esse daqui ó Xbox One Bota 150 150 mais barato É Tem mais cases ali em cima também Mas pros do Nintendo Switch né Mas aí não dá pra ver os valores né Olha esse Godita velho Que top Nossa 40 dólares 40 dólares Mano um Godita desse no Brasil velho Tipo eu acho que ia ser Sei lá Uns 300 reais Mais ou menos Eu acho Tá no baixo ainda Tá muito bem feito velho É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou já sabe Deixa o seu like Se inscreva no canal se não for inscrito Porque aqui tem vídeo todo dia Às 8 da noite horário de Brasília Beleza? Mais uma vez Muito obrigado pelo acesso E te vejo no próximo vídeo Bye bye